Em março de 2014, quando a Operação Lava Jato foi desencadeada, Sérgio Fernando Moro, paranaense de Maringá, dividia-se entre as atividades de titular da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba e professor de Direito Processual Penal da Universidade Federal do Paraná e podia circular sem ser reconhecido pelas ruas da cidade. Hoje, com 45 anos de idade, ele se tornou uma celebridade nacional e um personagem requisitado por numerosos países para falar sobre a maior operação anticorrupção já registrada na história. Mas ainda encontra tempo para lecionar no Uni Curitiba, onde se tornou professor há poucos dias. Formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, com mestrado e doutorado em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, se especializou na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. De temperamento reservado, habituado a falar apenas nos autos, Sérgio Moro abriu uma exceção para comentar no centro do Roda Viva temas e questões que frequentam conversas de milhões de interessados na consolidação de um Brasil em que todos sejam iguais perante a lei. Nesta noite, o país inteiro poderá acompanhar a primeira entrevista ao vivo concedida pelo juiz Sérgio Fernando Moro a uma emissora de televisão e conhecerá melhor um dos mais importantes protagonistas da história recente do Brasil. Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por João Caminoto, diretor de jornalismo do Grupo Estado, Sérgio Dávila, editor executivo do jornal Folha de São Paulo, Daniela Pinheiro, diretora de redação da revista Época, Ricardo Sete, jornalista e escritor, e Fernando Mitri, diretor de jornalismo da Rede Bandeirantes. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Você pode participar do programa enviando seus comentários pelo Twitter com a hashtag Roda Viva. Doutor Sérgio Moro, muito obrigado por ter aceitado o convite que eu lhe fiz para estar no centro da roda deste Roda Viva, que marca a minha última participação do programa como apresentador. Muito obrigado. Eu agradeço. Seja bem-vindo. E até estou atendendo aqui uma promessa, fiz uma promessa que viria um dia nesse programa e não tive como adiar mais o momento dessa promessa. Muito obrigado. Que bom. Prestigiar o programa e prestigiar o senhor. Muito obrigado. Doutor Moro, o senhor é especialmente enfático na defesa da execução da pena depois da condenação em segunda instância. Por quê? Olha, isso demanda uma resposta um pouco mais longa. A vontade. E aí eu vou pedir escusas. A vontade. Eu até poderia fazer uma palestra sobre isso. Mas o tema gira em torno da presunção de inocência. O que é a presunção de inocência? Numa vertente, ela diz respeito à prova. Então, para você condenar alguém num processo criminal, para você impor uma pena de prisão, você precisa ter uma prova categórica, uma prova clara como a luz do dia, acima de qualquer dúvida razoável. Então, essa é uma das vertentes da presunção de inocência. Numa outra perspectiva, a presunção de inocência diz, olha, a prisão deve seguir um julgamento e não preceder um julgamento. Esse sentido da presunção de inocência, se duplo sentido probatório e prisão após julgamento, é algo relativamente universal. Pelo menos nos países que seguem uma tradição liberal e democrática. Uma outra discussão diz respeito, esse julgamento tem que ser um julgamento final, último, ou pode ser um primeiro julgamento? Se for pensar nessa perspectiva, se tem presente que, por exemplo, países como França e Estados Unidos, que são berços históricos modernos da presunção de inocência, a prisão se opera a partir de um primeiro julgamento. E a eventual interposição de um recurso contra esse julgamento não impede que, desde logo, a prisão seja operada. No Brasil, existe, no momento, essa discussão, mais centrada na questão de se nós podemos executar uma condenação criminal a partir de um julgamento de uma cor de apelação. Ou seja, nem ainda de um primeiro julgamento, mas sim de um segundo julgamento. E há aqueles que defendem que tem que se esperar o julgamento final. Seria ótimo esperar o julgamento final. Mas, aliado a essa exigência de esperar o julgamento final com o nosso sistema processual, que ele é extremamente generoso em relação a recursos, isso, na prática, acaba representando um desastre para a efetividade do processo penal. E aí se tem aqueles processos sem fim, aqueles processos que levam uma década ou até mais de uma década, e com um agravante, porque a nossa lei prevê que, durante o processamento dos recursos, ainda assim, continua a correr aquilo que a gente chama de prescrição, que é um tempo que a lei fornece para que o recurso seja julgado. Se não for julgado até naquele tempo, o caso a gente chama assim prescreve. Aí o tribunal não vai decidir nem sobre a culpa ou a ausência de culpa, mas vai simplesmente dizer que não pode mais punir pelo decurso de prazo. Isso, na prática, é impunidade. E, de uma maneira bastante simples, essa generosidade de recursos, ela consegue ser muito bem explorada por, vamos dizer assim, criminosos poderosos política e economicamente. São eles que têm condições de contratar os melhores advogados. E aqui não vá nenhuma crítica aos advogados. Os advogados vão utilizar as brechas do sistema. Só que esse efeito prático é o que nós temos, muitas vezes, a impunidade dos poderosos. O que é contrário, vamos dizer assim, aos compromissos maiores que a gente tem na nossa Constituição de garantir liberdade e garantir também igualdade. E se alguém cometer um crime, a regra é que essa pessoa tem que ser punida. Não pode ser colocado em um sistema judiciário de faz de conta. Perfeito. Daniela Pinheiro, abre a roda. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas quando a gente chegou aqui, aconteceu uma coisa lá fora, eu fiquei curiosa. Há umas barrecadas da polícia, um pequeno protesto aqui na entrada do estúdio, da TV Cultura, e algum de nós fomos xingados de golpistas, e a primeira vez a gente nunca esquece, né? Queria saber, a sua primeira vez, quando o senhor foi chamado de golpista, o que o senhor sentiu? O senhor sentiu vontade de descer do carro e conversar com a pessoa? Ou o senhor fez ouvidos mocos? Como é que foi? Esses processos da Operação Lava Jato, eles, algumas vezes, têm consequências políticas. Mas, muito claramente, isso acontece fora da justiça. Então, quando tem uma figura política, uma figura pública que é acusada e depois, eventualmente, até condenada por corrupção, isso acaba gerando reflexos lá fora. E, muitas vezes, uma dessas figuras políticas, uma ou duas ou várias, elas suscitam determinadas paixões, sejam paixões contra ou sejam paixões a favor. Então, assim, eu estou muito tranquilo em relação àquilo que eu fiz nos processos da Operação Lava Jato. Na minha perspectiva, posso não ter acertado sempre, mas eu sempre agi com a pretensão de fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa é aplicar a justiça segundo a lei. Infelizmente, por conta de ilusões ou paixões ou de politização que acontece fora das cortes de justiça, algumas pessoas não se conformam, seja com absorções ou com condenações. Então, muitas vezes, se lamenta esse tipo de... até uma ofensa. Mas, eu acredito que essas coisas passam. As pessoas, com o tempo, vão poder analisar esses fatos de uma maneira mais objetiva e um pouco mais distante do presente e vão compreender o que foi feito. E, por outro lado, também, o senhor, quando vai aos lugares, é aplaudido, enfim. Tem muita gente que gostaria que o senhor fosse candidato à presidência da República. Tem faixas onde o senhor vai enaltecendo a sua pessoa. Como que o senhor administra a sua vaidade? Primeiro, tem que ter presente o que é muito importante. A Operação Lava Jato, aquilo que é chamado de Operação Lava Jato, não é o produto de uma pessoa só. Não é o resultado do trabalho, do meu trabalho. Então, existe todo um esforço institucional em torno desse trabalho. Tem a polícia, tem o Ministério Público, mesmo no Judiciário. Hoje, nós temos outros juízes fazendo um trabalho, que me permitam aqui dizer que acho que é fantástico, como o doutor Bretas, no Rio de Janeiro, o doutor Valisney, em Brasília. E, mesmo se nós formos pensar em relação ao trabalho especificamente em Curitiba, existem magistrados de outras instâncias. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região fazendo um trabalho sério, dedicado. O trabalho chamou a atenção da população mais recentemente e mereceu ali grandes elogios. O Supremo Tribunal de Justiça, que eu destacaria, o ministro Félix Fischer, tem sido um gigante. E o Supremo Tribunal Federal também, igualmente, fazendo um trabalho. Então, primeiro, eu tenho presente que não é uma questão pessoal, é uma conquista institucional. E não só de juízes, procuradores policiais. Vamos lembrar aí dos milhões de brasileiros que apoiam esses trabalhos, dos milhões de brasileiros que saíram em 2016 às ruas protestando contra a corrupção. Então, acho que é algo maior do que o trabalho de uma pessoa só. E quanto a essa fama momentânea, houve uma certa identificação, a meu ver, não necessariamente correta, desses trabalhos com a minha pessoa. Tem que ter bem presente, olha, a fama é passageiro. Tem um ditado latino que diz lá, sig trans e glória mundos. E hoje, você é incensado, mais adiante, você pode sofrer um apedrejamento moral, vamos colocar assim. João Caminoto. João. O senhor já condenou, se não me engano, mais de 100 pessoas denunciadas na Lava Jato. Boa parte desses processos no Supremo Tribunal, capengo, não andam. Nós temos aí agora a questão do HC do Lula, que deve ser votado dia 4. Eu gostaria de saber qual é o seu sentimento em relação a isso, todo o trabalho que é feito na Lava Jato, Curitiba, e o reflexo lá, e nesse ponto focal, que é a questão do Lula. O senhor acredita nessa tese que pode haver um acordão para liberar não só o Lula, mas muitos outros implicados na Lava Jato? Olha, eu não sou o censor do Supremo Tribunal Federal, para emitir juízos de valor, de censura, ou coisa que o valha. O que eu tenho presente é que, e eu, alguns ministros também já declararam publicamente isso, é que esse instituto do Foro por Prerrogativa de Função, chamado Foro Prevegiado, através do qual altas autoridades da República respondem diretamente no Supremo Tribunal Federal, é algo que não funciona muito bem. O Supremo não é preparado, por melhores que sejam os seus ministros, não é preparado para julgar esses recursos hoje em dia. Veja o caso da ação penal 470, que é chamada Mensalão, com todos os méritos e esforços do ministro Joaquim Barbosa, e ele teve muito mérito nisso, ainda assim levou cerca de seis anos para o julgamento. Então as coisas vão mais lentamente, realmente, no Supremo Tribunal Federal. Diante dessa constatação, o que acho que nós devemos fazer com uma democracia? Nós temos que eliminar, ou reduzir, bastante, o Foro Prevegiado. Quem sabe, assim, nós tenhamos processos mais rápidos, e aparentemente, caminha-se para um julgamento, nesse sentido, no Supremo Tribunal Federal. Quanto à questão do acordão, eu simplesmente, como juiz, não posso acreditar numa hipótese dessa, eu já trabalhei convocado no Supremo Tribunal Federal, já vi como ele funciona, tive a possibilidade até de conhecer alguns dos ministros na ocasião, e eu não posso simplesmente acreditar nisso. Agora, é importante, isso é verdadeiro, que as instituições, e eu não digo só o Supremo, mas eu digo que todas as instituições, primeira instância, segunda instância, STJ, mostrem uma firmeza. Porque o que os casos já julgados na Operação Lava Jato revelam, é que havia um quadro de corrupção muito grave, essa dita corrupção sistêmica. Isso é algo que joga o nosso país para trás, afeta a produtividade da nossa economia, afeta a qualidade da nossa democracia, e o que é pior a meu ver, afeta a fé que as pessoas têm no regime democrático. Diante de uma constatação dessa espécie, o sistema tem que funcionar, e o sistema de justiça tem que ser firme em relação a isso. Então, o que eu espero, eu tenho essa expectativa, é que o sistema reaja proporcionalmente à gravidade desses fatos. E eu tenho aí a esperança e a confiança que o Supremo Tribunal Federal vai tomar as decisões apropriadas para esses, e eu não digo aqui é o caso do ex-presidente, mas todos os casos envolvendo a Operação Lava Jato. Ricardo Sete. Doutor Moro, mais que ninguém o senhor conhece as elogios e as críticas à Operação Lava Jato e à sua própria atuação. Uma parte dessas críticas tem a ver com as prisões preventivas. para alguns, ou para muitos até, juristas e professores e interessados, elas são longas demais, submetem as pessoas a uma punição antes da condenação. E, por outro lado, já houve comentários, já houve artigos, já houve pessoas afirmando que o objetivo dessas prisões, na verdade, seria forçar ou conduzir a pessoa à delação premiada. Diante desse tipo de comentário, como é que o senhor reage? Bem, a prisão preventiva é uma prisão antes do julgamento e tem que ser uma prisão excepcional, porque aí vale aquilo que nós estamos falando da presunção de inocência, certo? Agora, a nossa legislação permite a utilização da prisão preventiva em casos excepcionais. Na minha avaliação, isso foi utilizado, de fato, em vários casos na Operação Lava Jato, não foi algo generalizado, certo? Mas foi frequentemente utilizado. Mas existia uma situação excepcional, uma situação excepcional que reclamava um remédio amargo por parte do judiciário, mas a ideia era dizer, olha, basta, para, parem de cometer esses crimes, isso é errado, e mandar uma mensagem muito clara que aquele ciclo vicioso de corrupção e lavagem de dinheiro deveria ser encerrado. Vamos pensar aqui nos fatos. A Petrobras reconheceu naquele famoso balanço 6 bilhões de reais de custos de propina. É um valor, assim, astronômico, e vale aquela questão, milhões ou bilhões? Não, é bilhões, bilhões de reais. Um B, né? Um gerente da Petrobras devolveu, um desses acordos, 98 milhões de dólares. No curso das investigações, foi descoberta uma empresa que tinha um departamento de propina. E olha que interessante, a investigação começou em 2014, esse departamento de propina seguiu funcionando durante 2014. Alguns executivos dessa empresa foram presos temporariamente em novembro de 2014, mas ficaram presos ali cinco dias, que é o prazo da temporária, foram soltos. Esse departamento continua a funcionar, só veio a ser interrompida as atividades, desmantelado, no meio de 2015, quando foram presos preventivamente os diretores e presidentes dessa grande empresa. Então, assim, a prisão realmente preventiva é excepcional, ela tem que ser excepcional, mas havia, na minha opinião, um quadro de excepcionalidade. E tinha alguma relação, o senhor admite que tenha havido alguma relação entre a prisão preventiva e a indução do preso a tornar-se colaborador? As estatísticas, eu não tenho os números exatos, quem tem esses dados melhor relacionados é o Ministério Público, mas as estatísticas revelam que a grande maioria das pessoas que fizeram o acordo de colaboração são pessoas que estavam em liberdade. Isso, eles têm lá um porcentagem, 70%, 80%, coisa assim. Então, não existe uma correlação necessária. Agora, para que um criminoso se sinta disposto a colaborar, ele tem que acreditar que essa é uma melhor opção para ele e que se ele não calculará, ele não vai ganhar impunidade. Por isso que o sistema tem que ser eficiente. Mas o sistema tem que ser eficiente não necessariamente através de prisão preventiva. Pode ser eficiente de outras maneiras. Certo? Então, por isso, também é uma questão que foi colocada que é da máxima importância, essa possibilidade de uma execução a partir de uma condenação de primeira instância, de segunda instância. Porque se você está envolvido em um crime e você se vê dentro de um sistema que a perspectiva de punição é praticamente nula, o que é o caso quando você tem esses processos sem fim e quando você também tem a situação da prisão preventiva como excepcional, certamente você não vai ter nenhum criminoso disposto a colaborar. Porque ele sabe, se ele permanecer inerte, calado, isso é mais fácil para ele. Agora, a prisão preventiva realmente é excepcional, mas veja que a grande maioria, quase totalidade, das prisões decretadas foram mantidas no tribunal, foram mantidas no STJ e uma boa parte foi igualmente mantida pelo Supremo Tribunal Federal. Porque se vislumbraram, havia causa legal para essas prisões. E não é uma coisa só no Brasil, não. Eu li recentemente um livro muito interessante, escrito por o José Ogás, que foi ex-presidente da Transparência Internacional, mas ele atuou como um procurador especial naquele caso chamado Fujimori Montesinos, no Peru, no início da década de 90. E dentro desse livro que ele escreve sobre a experiência dele, algo que ele ali conta é que foi essencial no Peru que houvesse a prisão no Instituto deles, não sei se é exatamente esse nome preventiva dos investigados. Porque a Justiça precisava mostrar que ela não estava brincando, que as pessoas podiam confiar que a Justiça ia tentar fazer a coisa certa. Sérgio Dávila. Doutor Mouro, diferentemente da Daniela, eu já fui xingado por muita gente, eu espero que o senhor não entre na lista com a pergunta que eu vou fazer agora. Mas a Folha publicou recentemente que, apesar de o senhor ter imóvel próprio em Curitiba, o senhor recebe auxílio-moradia de R$ 4.378,00. Na época, o senhor disse que compensa a falta de ajuste. Eu sei que é um recebimento legal, principalmente depois da decisão do ministro Fux, mas aí a minha pergunta, ele é ético, ele é moral? E pressupondo, então, aceitando a sua resposta de que seja um complemento, porque não há reajuste há algum tempo no salário dos senhores, ele não deveria, então, ser tributado? Certo, essa é uma pergunta interessante, assim, eu não tenho, eu não me sinto autorizado para ser uma voz para falar sobre direitos corporativos dos magistrados, certo? Então, eu nunca usei essa minha posição como juiz, envolvido nesses casos, nessas investigações, para defender posições corporativas dos magistrados. Quando eu me manifestei muito brevemente, foi nessa ocasião que houve essa reportagem, eu acho que a imprensa tem todo o direito de questionar benefícios ou pagamentos feitos aos juízes, mas, assim, eu posso responder a sua questão, mas eu quero deixar bem claro, assim, que eu não gosto de misturar uma coisa com a outra coisa, a minha posição de juiz nesses casos de corrupção com a questão de benefícios corporativos. Claro, a sua posição pessoal, entendo que seja a sua posição pessoal. Perfeito. Nessa linha, o que eu acho, embora a imprensa tenha o direito de questionar e as pessoas têm o direito de questionar, que esse problema teria que ser abordado de uma maneira mais abrangente. E foi aí o significado da minha afirmação naquela oportunidade. Sim, existe esse benefício que é questionável, mas existe também uma situação que deveria, a meu ver, ser abordada pela imprensa, o fato de que existe a previsão constitucional de que os subsídios dos magistrados deveriam ser reajustados anualmente. Isso não ocorre há três anos. E numa perspectiva um pouco mais ampla, falar de salário de juiz é sempre antipático, porque nós estamos num país bastante desigual e qualquer comparação as pessoas levam a... chegam à conclusão que os juízes ganham bem, ganham bastante, pelo menos num país com os nossos níveis socioeconômicos. Mas se tem que pensar a questão do salário da magistratura dentro da necessidade também de se atrair boas pessoas dentro do mercado jurídico para serem juízes. Então, o resultado de você ter, muitas vezes, vencimentos não consistentes, não compatíveis com o que se paga dentro do mercado é você ter uma magistratura de baixa qualidade. Então, essas discussões sobre o auxílio-moradia, e eu compreendo a... vamos dizer assim, as críticas das pessoas a esse benefício, a esses pagamentos, mas eu entendo que precisa ter uma discussão um pouco mais abrangente. E, normalmente, por exemplo, eu não vejo a imprensa falar, quando aborda esse tema, de que existe esse outro problema da falta de reajuste dos vencimentos a uma longa data para os juízes. Fernando Mitre. Doutor Mouro, não faltam inimigos para a Lava Jato, é claro. Há momentos em que as ondas anti-Lava Jato crescem e ocupam grande parte do Congresso. Um dos momentos mais agressivos, na minha opinião, foi quando se propôs lá o que a gente chama de crime de hermenêutica, quer dizer, criminalizaria a interpretação da lei. Exemplo, o juiz de primeira instância condena o réu, vai para o colegiado, o colegiado derruba aquela condenação e o juiz que condenou na primeira instância responde criminalmente para aquilo. É inteiramente absurdo, mas está lá. Só que há exageros também do outro lado. Aqueles 10 pontos que o Ministério propôs de aperfeiçoamento da luta contra a corrupção, tem coisas ótimas lá, o senhor apoia. Mas eu noto que quando o senhor apoia, o senhor diz, precisamos aprovar isso, não necessariamente na íntegra, talvez não integralmente. Dá a impressão de que o senhor vê ali alguns problemas que merecem ser discutidos. Eu vou colocar três. Flexibilização do habeas corpus, prova ilícita de boa fé e o tal teste de integridade dos funcionários. Na minha opinião, são três exageros aqui. Eu queria que o senhor avaliasse isso. O senhor é a favor desses três pontos? Bem, aí também tem uma pergunta um pouco longa. O Ministério Público, diante desses fatos todos revelados nas investigações, e vamos considerar principalmente os casos julgados desses crimes graves de corrupção, fez um projeto e ganhou, ganhou um apoio popular muito grande e apresentou no Congresso. O Congresso é o lugar próprio para debate desse projeto. Eu sempre imaginei que o meu papel era, vamos dizer, defender a aprovação dos projetos porque realmente tinha coisas muito interessantes, medidas muito boas. O que não significa que havia uma integral concordância ou que o Congresso não pudesse eventualmente aprovar parte ou mudar parte. O que aconteceu, no entanto, foi que o Congresso praticamente não aprovou nada. É, deformou inteiramente. A Câmara, né? A Câmara não aprovou nada e o que ela aprovou, aprovou medidas que distorciam completamente o projeto. Então, a meu ver, isso foi bastante frustrante, com todo respeito à Câmara. É claro que ela tem a prerrogativa de tomar essas decisões, mas havia todo um anseio da população para que houvessem reformas legislativas que incrementassem a eficiência do sistema em relação a esse tipo de criminalidade. A questão do habeas corpus, existe uma crítica comum e isso não é algo unicamente do Ministério Público, é, muitas vezes, o habeas corpus sendo utilizado em processos quando não existe prisão ou não existe sequer ameaça próxima de prisão. Se nós formos analisar no mundo inteiro, o habeas corpus é um instrumento destinado a o quê? A impugnar uma prisão ilegal, ou pelo menos que se afirma ilegal. E no Brasil houve uma certa largueza na utilização do instituto e muitas vezes é utilizado sem que tenha prisão ou perspectiva remota de prisão. Mas aí não depende do tribunal ou do juiz que nega ou aceita o HC. Não, mas eu acho que essa era a discussão mais profunda que o Ministério Público queria colocar. Não de se proibir o habeas corpus em casa de prisão. Aí seria um disparate. Ou mesmo quando existe uma ameaça próxima de prisão. Mas, muitas vezes, quando você não tem prisão no processo penal, o remédio contra a prisão indevida é o devido processo legal. É esperar o julgamento. Agora, muitas vezes, se utiliza esse instrumento sem que exista qualquer espécie de prisão atual ou próxima. Então, a meu ver, a proposta era mais nessa linha. Mas, perfeito, não quiserem mexer nisso, não tem problema. Acho que não era o cerne do projeto e, realmente, vamos dizer, tem um grau de polêmica nisso. agora, podiam ter afastado as polêmicas existentes e aprovar aquilo que fosse mais consensual. Sem deformar tanto o projeto ali. É, sem deformar. Os outros lá que o senhor mencionou, a questão da prova ilícita, é uma discussão complicada isso. Tem um precedente lá da Suprema Acordância americana, um caso chamado Estados Unidos versus León, que tem uma discussão sobre isso e quiseram trazer isso para o Brasil. realmente também acho que é bastante polêmico, mas dá para... Daria para deixar de fora sem maior problema. E o teste de integridade o senhor apoia ou não? Pitre, diga. Só essa pergunta porque a gente tem que... É só o teste de integridade. Quero saber se ele é a favor. Olha, eu não... Era muito simpático a essa ideia, mas também não acho que era uma coisa assim tão grave. Não sei se iria funcionar, certo? Da forma como o propósito. Talvez fosse um pouco demais para o nosso momento atual. Mas é aquela questão, haviam pontos ali que, por exemplo, criminalização do Caixa 2, a previsão do confisco alargado. São coisas que tinham maior consenso para serem aprovados, não digo na Câmara necessariamente, mas pelo menos na sociedade. Então, se você propor um projeto polêmico, não existe nenhum mal nisso. Cabe aí a depuração. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já ao vivo com a segunda parte da entrevista com o juiz federal Sérgio Moro. Estamos de volta ao vivo com o segundo bloco da entrevista com o juiz Sérgio Moro. Doutor Moro, quando eu comecei no jornalismo, o sonho dos jornalistas que trabalhavam em redações de revistas semanais era publicar uma capa com a seguinte chamada. Como ganhar, honestamente, um milhão de dólares? E nós dizíamos que seria um sucesso absurdo de vendas, porque quem é que não ia comprar uma capa dessa? Ia descobrir descobrir como ganhar um milhão de dólares depois de seis páginas de leitura. Eu tenho a impressão de que hoje uma capa desse tipo ia ser recebida com risos por quem conhece os números da Lava Jato. O Brasil chegou à propina bilionária. Como é que o senhor se sentiu ao descobrir que o que começou como uma operação de identificação de uma quadrilha de doleiros levaria a esses números mais que hiperbólicos que a Lava Jato registra? Essa é uma pergunta bem interessante e, no fundo, o caso começou muito pequeno. Não tão pequeno assim, eram pessoas importantes que estavam sendo investigadas, havia suspeita de que eram lavadores profissionais de dinheiro, mas mais relacionados ao mercado de câmbio negro. nem tanto a questão de lavagem de valores de crime de corrupção, de política. E o caso foi crescendo. No início era muito aquilo sigo o dinheiro, sigo o rastro e um desses indivíduos tinha uma conexão com o diretor da Petrobras e foi constatado que essa pessoa tinha várias empresas de fachada e essas contas dessas empresas teriam recebido milhões de reais de créditos das grandes empresas empreiteiras brasileiras. No início, ninguém tinha ideia de qual que seria a dinâmica. ninguém. Não existe um plano de início no qual se sabia onde que a investigação ia chegar ou uma expectativa de que ela ia ter essa dimensão. O caso foi simplesmente crescendo com a polícia e o Ministério Público seguindo as pistas e apresentando esses resultados ao juiz. Mas qualquer um que diga que sabia em 2014 o que seria o resultado desse caso está mentindo. Nunca ouvi isso. João Caminoto. Doutor Moro, ultimamente a gente tem esse debate da politização do judiciário. Juízes, procuradores, promotores entrando em searas políticas, dando declarações mais, vamos dizer assim, que nós não estamos habituados, pelo menos, numa tradição do judiciário nas últimas décadas. Gostaria de ouvir o senhor um pouco sobre isso e também o senhor acha que isso ocorre por causa de uma fragilidade, uma falta de crença, de consistência nos outros poderes, legislativo e executivo. Olha, eu estou aqui porque eu atendi uma promessa, se não a promessa estou comigo, então me permito aqui falar. Mas, enfim, o que aconteceu, a meu ver, esse caso, ele assumiu uma dimensão tão grande e as demandas da sociedade de explicações ou de opiniões das pessoas envolvidas, procuradores, juízes, ela acabou se tornou muito grande e ficou muito difícil dizer não e não apresentar essas respostas como, por exemplo, numa situação como essa aqui presente. O que eu tenho visto das manifestações, por mais de que algumas manifestações às vezes possam ser vistas com maus olhos ou criticadas, mas, normalmente, elas são vinculadas a questões relacionadas ao enfrentamento da corrupção. Então, uma das coisas, por exemplo, que eu já falei publicamente, o processo judicial, um processo efetivo que garanta direito de defesa, mas que tem um resultado num tempo nessa vida e não numa próxima vida, ele é fundamental para que se reduza a impunidade. E, reduzindo a impunidade, se espera que se reduza, de certa maneira, a corrupção. Mas ele não é uma condição, vamos dizer assim, insuficiente para isso. Eu acho que precisa analisar o quadro como um todo e se pensar o que deu causa a essa corrupção disseminada e adotar como políticas públicas medidas que diminuam. Então, eu falei já publicamente mais uma vez, com muita humildade, espero, que um dos problemas que levou ao escândalo da Petrobras, pelo menos, segundo os casos já julgados, foi o loteamento político dos cargos executivos da Petrobras. Então, se nomeavam diretores com o objetivo de arrecadação de valores para partidos políticos, para agentes públicos, para agentes políticos e o executivo também pegava uma parte para ele. Então, precisa diminuir a influência política na nomeação dos executivos nas estatais. Nesse aspecto, até para fazer justiça, a lei das estatais que foi aprovada há não muito tempo representou um avanço. Mas é preciso, ao meu ver, fazer mais. Não dá para se pensar que a corrupção é um problema a ser enfrentado unicamente pelo poder judiciário. Então, as manifestações que eu tenho visto em geral das pessoas relacionadas a esse caso têm sido nessa linha de propor, de apresentar sugestões de políticas públicas para a melhora desse quadro. E eu não vejo isso como necessariamente ilegítimo. Acho que faz parte. Claro que pode ter alguma outra manifestação um pouco mais contundente, que podia ser um pouco mais temperada, mas, em geral, não vejo um avanço tão incisivo de agentes da justiça, do Ministério Público, no campo político. Aliás, eu quero fazer um esclarecimento antes de passar a palavra ao Sete. Quando eu reiterei o convite ao doutor Moro, que relutou em aceitá-lo justamente por isso, porque achava que não deveria se expor, tanto era necessário, eu ponderei o seguinte, entre outras coisas, bastaria ver o doutor Moro de perto para parar com essa conversa, por exemplo, que se trata de um agente da CIA. Quando se chega a este momento, então é importante que seja visto, pelo menos, o acusado, entre aspas. Ricardo Sete. Doutor Moro, o senhor se referia a processos que não terminam na vida, na vida útil das pessoas, demoram na justiça brasileira de certos casos de décadas e isso significa na prática a impunidade. Nós estamos às vésperas de um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de um habeas corpus que pode permitir que o ex-presidente Lula não seja preso a despeito de haver uma jurisprudência do Supremo que permite que o réu seja recolhido à prisão após uma condenação em segunda instância. Aí eu vi umas declarações do senhor bem incisivas a esse respeito. O senhor disse assim, uma eventual alteração na jurisprudência do Supremo que permite esse cumprimento da pena a partir da segunda instância seria desastrosa para os avanços havidos recentemente em prol do fim da impunidade da grande corrupção no Brasil. O senhor também menciona em outras ocasiões que seria um tremendo retrocesso e que seria terrível. O senhor já disse que não pretende fazer carreira política, pretende ser magistrado sempre. Em que medida a aprovação dessa, digamos assim, a concessão desse habeas corpus pelo ex-presidente Lula desestimularia o senhor como magistrado? Diante de tudo que o senhor tem feito e tal, vê que de repente todo esse caso por ser ligado a figura do peso de Lula termina com a empurração com um empurrado pela barriga de novo. Não me cabe fazer uma... Não, como impactaria o senhor... Não me cabe fazer uma observação específica sobre esse habeas corpus. Isso está sobre o Supremo Tribunal Federal. Espero que o Supremo Tribunal Federal tome a melhor decisão. No que eu posso comentar é de respeito ao princípio. Então, foi estabelecido um precedente importante em 2016. Vamos dizer assim que esse precedente foi da lavra do saudoso ministro Teori Zavascki. Eu já falei isso publicamente, se não fosse o ministro Teori Zavascki não existiria, a meu ver, Operação Lava Jato. Uma pessoa que realmente foi destacada, teve um trabalho muito destacado. em 2016, ele foi o autor desse precedente do Supremo, que disse, olha, a partir de uma condenação em segunda instância, se pode, desde logo, executar a prisão. Não precisa esperar o último julgamento. Isso é o cumprimento da pena. E aquilo que eu disse anteriormente, se for esperar o último julgamento, na prática, pela prodigalidade de recursos do nosso sistema, isso é um desastre porque leva à impunidade e impunidade especialmente dos poderosos. mas o problema transcende muito a questão do ex-presidente Lula. Eu fiz um levantamento, por exemplo, onde eu trabalho na 13ª Vara Federal e são 114 execuções de pena ordenadas por mim e pela minha colega juíza, a doutora Gabriela Hart, desde esse precedente, que foi em fevereiro de 2016, 114 execuções de condenações confirmadas em segunda instância. E aí se tem, principalmente, casos de crimes contra a administração pública, mas não é só Lava Jato. Lava Jato, você tem 12 casos, os outros, a grande maioria dos 114, então, não tem nada a ver com Lava Jato, mas tem lá peculatos milionários de 20 milhões, de 12 milhões, dinheiro desviado da saúde, da educação e que fazem falta, evidentemente, para a população, nós vemos essa população desassistida, mas não é só isso, tem traficante, tem até pedófilo, tem doleiros, e isso eu estou falando dentro do universo pequeno, que é o universo do local onde eu trabalho. Vamos pensar na reprodução disso em todo o território nacional, então, uma revisão desse precedente, a minha ver, esse precedente foi um marco no Brasil no progresso do enfrentamento da corrupção, teria um efeito prático muito ruim, ou como disse lá o ministro Barroso, de ruim a trágico, e, além disso, passaria uma mensagem errada, passaria uma mensagem no sentido não cabe mais avançar, vamos dar um passo atrás. E eu tenho tido alguns convites até para fazer algumas visitas em outros países, principalmente aqui da América Latina, e vários desses países olham hoje o Brasil, e eles não veem esses casos de corrupção multiplicando-se, eles normalmente veem o Brasil, olha, o Brasil está enfrentando seriamente a corrupção desenfreada, e alguns desses países têm problemas similares ao Brasil, e me chama a atenção aí nesses países e veem que eles, alguns deles têm essa admiração porque nós estamos conseguindo enfrentar esse tipo de problema, e agora, de repente, nós darmos um passo atrás. em particular pelo fato de ser um precedente até do ministro Teoriza Vaz, uma pessoa que foi excepcional nesse trabalho na Lava Jato, e uma pessoa que todo mundo gostava, eu acho que seria uma pena a revisão desse precedente. Mas, assim, como disse, isso não é algo relativo unicamente à questão desse habeas corpus. Mas o senhor ficaria desanimado com isso? Eu vou precisar girar a roda, bitre, e depois o Sérgio Davila. Responderam a minha pergunta, o senhor pode responder ao Sérgio, se o senhor fica desanimado diante dessa ameaça, porque eu quero continuar nesse tema. Doutor Moro, a verdade é a seguinte, as atenções estão voltadas para o dia 4, o habeas corpus do Lula finalmente deve ser definido depois desse adiamento tragicômico de quinta-feira passada, mas no horizonte está a possibilidade de voltar ao plenário a ação declaratória de constitucionalidade. A presidente Carmen Lúcia está resistindo, mas a pressão é muito grande e há juristas e alguns magistrados e alguns ministros lá dentro do Supremo que argumentam a favor da volta desse tema de discussão. é o caso do Lula. O caso do Lula é o jornalístico, mas é específico, só que no horizonte tem o caso genérico, que é a jurisprudência que pode ser mudada. Agora, eles ignoram que há pedófilos no meio. Claro. Seriam beneficiados, né? Claro, todos seriam beneficiados, mas essa ameaça é real, porque ninguém sabe quanto tempo a presidente Carmen Lúcia vai resistir. E eu queria saber, se o senhor está acompanhando isso, certamente está, e o que o senhor imagina que possa acontecer. e quero pedir o senhor uma avaliação também do Supremo. Me tem uma pergunta só se nós vamos concluir. É porque era para responder o sete, mas tudo bem. Então, Peraldo, sete perguntas. Quer saber se você vai ficar chateado. É isso, qual seria o seu grau de desânimo se essa jurisprudência for mudada? Penso que é um pouco prematuro afirmar que vai ser efetivamente mudado. Então, tem que se esperar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Há aqueles que argumentam, olha, uma leitura mais literal da Constituição, da presunção de inocência como está na Constituição, demandaria que se espere o último recurso. A forma como eu vejo é um pouco diferente. Eu acho que a nossa Constituição tem alguns problemas. Ela é muito analítica, muito pródiga em dispositivos, mas se nós formos pensar naquelas grandes normas constitucionais, o que nós temos ali na Constituição é uma garantia e uma promessa de liberdade e igualdade. E essas cláusulas majestosas da nossa Constituição, elas, de nenhuma maneira, elas favorecem essa impunidade dos poderosos. Então, se nós formos falar em aprofundamento da nossa democracia, se nós formos falar no que a nossa Constituição traz de melhor, em nenhum momento se pode ser autorizada uma leitura de que nós temos um sistema judicial tão engessado que leve a essa impunidade dos poderosos e a esses processos sem fim. E eu tenho a expectativa, nós temos um Supremo Tribunal Federal de qualidade, nós temos excelentes ministros, nós temos, ah, ministros, eu vou citar apenas um, eu acho que não me cabe aqui ficar fazendo avaliação sobre ministros ou censurando o Supremo Tribunal Federal, mas nós temos ministros como o decano, o Celso de Mello. Eu tenho um apreço especial pela ministra Rosa Weber, fui convocado, trabalhei com ela, pude observar a seriedade da ministra, a qualidade técnica da ministra, então eu tenho a expectativa de que esse precedente não vai ser alterado. Não obstante, se for, nós vivemos dentro de uma democracia que tem uma certa dinâmica. Se eventualmente o Supremo Tribunal Federal tomar essa decisão e rever esse precedente, tem que se pensar numa alternativa. Nós estamos aí falando em um período que nós vamos ter uma campanha eleitoral presidencial. Então se pode, por exemplo, cobrar dos candidatos a presidente para o próximo ano, qual é a posição dele em relação a essa corrupção, a essa impunidade e quais propostas concretas ele tem. Pode-se eventualmente restabelecer a execução a partir da segunda instância por uma emenda constitucional. Sérgio Dávila e depois a Daniela. Doutor Muro, primeiro registrar aqui a pressão sobre a ministra Rosa Weber. Todos os olhos sobre ela e agora tem o apoio do doutor Muro em favor dela. Ela pode ser o fiel da balança, como o senhor sabe. Mas o senhor mencionou o ministro Teori Zavascki, eu queria aproveitar para dirimir uma dúvida ou resolver uma aparente contradição entre duas declarações do senhor. A época do vazamento daqueles áudios entre então o presidente Dilma e o ex-presidente Lula, o famoso áudio do Bessias, o senhor pediu desculpas ali ao ministro Teori sobre o vazamento. Depois, numa entrevista a um consórcio de jornais do qual a Folha faz parte, meses depois, o senhor defendeu a divulgação dizendo, aí eu cito entre aspas, as pessoas tinham o direito de saber a respeito do conteúdo daqueles diálogos. Elas são contraditórias. O senhor não quer aproveitar essa oportunidade para esclarecer qual a sua posição? Não, na verdade, quando aconteceu aquele episódio, a minha posição perante o Supremo Tribunal Federal foi no sentido de pedir escusas pela controvérsia gerada. Mas eu jamais pedi escusas a respeito da divulgação daqueles áudios. A minha posição sempre foi, veja, aqueles áudios, aquele conteúdo, não dizia respeito a questões da vida privada, existiam questões ali que eram de interesse público para o conhecimento de todos. Então, eu estava dentro de uma investigação, eu entendi naquela oportunidade que eu tinha a competência para decidir daquela forma e entendi que era do interesse público o conhecimento daqueles diálogos. E eu divulguei, foi uma decisão que eu tomei como juiz com a pretensão de estar fazendo a coisa certa segundo a lei. Houve aí recursos em cima disso e acabou se entendendo lá o ministro Teori, ao que eu respeito muito, de que eu não poderia ter feito aquela divulgação. Mas isso está dentro de um sistema normal, dentro do judiciário, de revisão de decisões judiciais. Então, um juiz pode entender que o outro errou e vamos colocar assim, o ministro Teori, Zavas, tenho a máxima admiração por ele, ele foi importante para a operação Lava Jato, mas pontualmente ele revisou algumas das minhas decisões. Eu aceito isso naturalmente, ele tem a competência para fazer isso e a decisão dele pode ser melhor do que a minha. Ele podia estar com a razão e eu podia estar errado. Então, assim, não existe uma contradição porque eu nunca entendi que eu errei naquele episódio e eu agi com a pretensão de fazer a coisa certa. Se entendeu diferentemente a paciência faz parte do sistema de revisão judicial. Daniela. Então, Moro, nesses anos todos de Lava Jato o senhor conviveu com muitos jornalistas, se aproximou da imprensa. O que o senhor acha da imprensa brasileira? O que eu sempre entendi nesse caso nós temos um sistema judicial que não funcionava muito bem e eventualmente poderia ser permeável a influências indevidas. Eu entendi que era importante nesse caso pela dimensão que ele foi tomando agir com absoluta transparência. Então, meu ver, era importante que as pessoas soubessem o que está acontecendo nos processos. Então, se está sendo preso o fulano X, um diretor por exemplo da Petrobras ou se ele está sendo condenado criminalmente que as pessoas pudessem saber base em que que eles estão sendo condenados. Não com base em opinião política ou coisa que o valha ou porque estava ligado a um partido X ou Y mas sim, por exemplo, que tinha uma conta secreta no exterior com milhões de euros ou milhões de dólares. Essa divulgação, essa transparência também tinha por um objetivo vamos dizer assim revelar esses fatos e mobilizar a opinião pública para evitar alguma espécie de obstrução da justiça. Claro, o juiz nunca pode julgar segundo a opinião pública o juiz tem que julgar segundo as provas e segundo a lei. Mas a meu ver a opinião pública no desenvolver desses processos foi bastante importante para prevenir obstruções indevidas ao funcionamento da justiça. Nessa perspectiva, a minha avaliação sobre a imprensa me parece que a imprensa foi majoritariamente favorável ao desenvolvimento desse trabalho como me parece que ainda é. É claro que certamente houve críticas, houve discordâncias e nem sempre a imprensa foi unanimemente favorável a uma ou outra decisão. Mas em geral a meu ver a imprensa conferiu um apoio. Mas conferiu um apoio porque assim considerando pelo menos os casos julgados o que se tem é um escândalo criminal de dimensões colossais. Eu até falo brincando assim tinha que colocar esse número dos 6 bilhões de reais num pôster e distribuir para todos os brasileiros que é o tamanho que foi o saque da Petrobras. O senhor acredita em tudo que o senhor lê na imprensa? Tudo? Não. Tem sempre que tem uma visão crítica e a imprensa nem sempre também está totalmente informada e por outro lado as pessoas que produzem essas matérias também têm as suas preferências pessoais, muitas vezes suas preferências ideológicas. Eu acho que parte das críticas muitas vezes decorre de incompreensão. mas faz parte a meu ver de um regime democrático liberal que haja divergência de ideias e que no debaixo dessas ideias sempre se espere que, vamos dizer nessa competição entre as ideias que a verdade possa prevalecer. Mas eu recomendo a sua que não acredito em tudo que a imprensa publica. Ricardo Sete. Doutor Muro, o Sérgio Darnell fez uma pergunta muito interessante sobre um episódio super polêmico esse episódio do vazamento de declaração de telefonema e eu queria perguntar o senhor tomou centenas de decisões ao longo da operação Lava Jato de todo tipo audiências ordens de prisão despachos desde os mais corriqueiros aos mais complexos houve alguma coisa da qual o senhor tenha se arrependido ou alguma coisa que o senhor tenha considerado que poderia ter sido feito melhor ou de forma mais justa? Olha, provavelmente se for sentar e pensar e provavelmente algumas pode ser que uma outra decisão pudesse fazer de uma forma diferente mas uma coisa que eu posso lhe assegurar e acredito que se pode dizer isso em relação aos magistrados em geral o juiz sempre age com a ideia de cumprir a lei a pretensão de proferir uma visão correta segundo a lei e claro de fazer a justiça no caso concreto segundo a lei eventualmente ele pode se equivocar e pode não tomar a melhor decisão existe um sistema de revisão aí exatamente para isso mas não me ocorre assim alguma decisão específica que eu me arrependa em particular teve momentos diversos momentos tensos dentro da da chamada operação lava jato mas eu não diria que necessariamente por questões de erros lembro por exemplo um dos fatos que foi realmente marcante ainda no início da operação lava jato estavam lá praticamente em prisão preventiva aqueles doleiros o ex-diretor da Petrobras o primeiro que foi identificado tinha até um traficante o grande traficante de drogas e veio uma decisão do ministro Teori Zavasck para a soltura de todos eles e lembro que aquele foi um momento bastante difícil porque a compreensão que se tinha é que aquilo teria um impacto grande nas investigações no prosseguimento do caso e não obstante isso eu lembro que eu fiz foi uma tarde muito difícil muito pesada eu fiz informações ao ministro Teori sobre os fatos encaminhei essas informações e ele reviu a decisão dele foi um dos momentos assim muito significativos eu lembro que eu saí daquele dia da justiça de cabisbaixo na época é uma época que era uma época um pouco mais tranquila eu me dirigia até a justiça federal de bicicleta eu lembro daquele dia eu voltei um pouco mais cedo porque eu estava desolado mas para vou dizer para a minha surpresa porque o ministro ele sempre foi magistrado muito correto ele teve um acesso melhor às informações do caso e reviu a decisão dele você mandou por e-mail você mandou por e-mail a informação e ele telefonou para ele não é um sistema de essa é uma questão engraçada as pessoas muitas vezes pensam que nós temos uma linha vermelha com juízes de apelação com juízes do STJ ou com ministros do Supremo Tribunal Federal isso realmente não existe as comunicações são realmente no papel existe um sistema de comunicação eletrônica entre a Justiça Federal e o Supremo Tribunal Federal ele foi utilizado eu não tive nenhuma conversa pessoal com ele a ocasião o doutor Moro o senhor mencionou a campanha esse ano vamos ter eleição presidencial o senhor tem 45 anos filhos família como é que o senhor vê diante de tudo que o senhor acompanhou nos últimos anos o senhor vê o quadro político brasileiro para esse ano a perspectiva do Brasil pensa nos seus filhos futuro essa é uma pergunta difícil porque o juiz ele não pode declinar preferências eleitorais não, não é isso que eu estou pedindo mas o senhor está animado ou está preocupado eu acho que tem bons candidatos tem bons políticos não se pode generalizar fazer esse juízo generalizado negativo em relação aos políticos existem bons políticos assim como também existem a meu ver políticos não tão bons e existem políticos que talvez mereçam realmente um juízo maior de censura falando dos candidatos não vou nominar nenhum deles especificamente mas é da mesma forma eu vejo bons candidatos outros nem tanto e outros talvez que mereçam um juízo maior de censura mas as eleições acho que nós como os brasileiros não podemos entrar nas eleições cabisbaixos e achando que não existem condições de eleger um bom candidato as pessoas vão ter que fazer as suas escolhas e fazer as escolhas em relação aos candidatos que se apresentam eu acho que existem bons candidatos vamos para outro breve intervalo e voltamos já já ao vivo com o terceiro bloco da entrevista com o juiz federal Sérgio Moro voltamos ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o juiz Sérgio Moro antes da primeira pergunta eu lembro que esse bloco é mais curto e também registro com muito orgulho e prazer que desde o começo do programa esta conversa figura no segundo lugar entre os assuntos mais comentados no Twitter mundial doutor Moro os resultados da operação Lava Jato podem ser resumidos aqui numa linha já foram 188 condenações contra 123 pessoas somando 1861 anos e 20 dias de pena num país que sempre cultivou como o senhor lembrou a impunidade mas o senhor sempre adverte reiterou essa advertência aqui que só a Lava Jato não vai conseguir acabar com a corrupção de jeito nenhum que outras medidas serão necessárias e outro tipo de um engajamento maior da sociedade eu queria que o senhor explicitasse isso aqui por exemplo a Lava Jato é aprovada pela imensa maioria dos brasileiros em qualquer pesquisa o senhor acha que eles deveriam fazer mobilizações de rua eventualmente para defender a Lava Jato? é uma pergunta difícil as pessoas que saíram na rua em 2015 e 2016 aos milhões fizeram uma grande diferença vamos colocar que as pessoas tinham bandeiras diversas era uma insatisfação com a economia principalmente uma insatisfação com o governo anterior mas havia uma causa comum que era o protesto contra a corrupção e o apoio à Operação Lava Jato eu acredito que isso fez uma grande diferença porque afinal de contas a democracia é o governo do povo e as pessoas se manifestando isso tem uma influência muito poderosa agora há várias maneiras de se contribuir participando intensamente do debate político participando vamos dizer das eleições escolhendo bons candidatos defendendo posições no congresso defendendo posições públicas existe uma série de medidas que as pessoas podem fazer e é importante também que as pessoas adotem uma postura coerente na sua vida cotidiana nós temos muito aquela crítica de que se vê a corrupção no governo e não se vê a corrupção do nosso dia a dia então essas condutas uma conduta mais ética no seu dia a dia é algo bastante importante Daniela vamos girar a roda a ministra Eliana Calmon certa vez fez uma provocação perguntando onde que estavam os juízes corruptos da Lava Jato eles vão aparecer quem mais falta aparecer nessas investigações da Lava Jato os juízes corruptos na Lava Jato não da Lava Jato na Lava Jato na Lava Jato a parte dessas investigações elas avançaram bastante com essas colaborações de pessoas que pagaram propina pessoas que receberam propina pessoas que intermediaram propina que revelaram grandes esquemas criminosos ninguém trabalhou quem cuida disso mais é o Ministério Público e a Polícia nem tanto o Juiz ninguém trabalhou para ocultar fatos pode ser que essas pessoas não tenham revelado todos os fatos do seu conhecimento não fazendo elas geram riscos então assim do que as pessoas não falaram se existe em outros casos muitas vezes são especulações e tem que se trabalhar com a questão da prova certo agora isso eu posso lhe assegurar nunca foi do interesse da Justiça ocultar qualquer espécie de mal feito em relação a quem quer que seja mesmo que envolva eventualmente agentes da Justiça Fernando Mitri Doutor Moro o loteamento político é obviamente uma das causas da corrupção sistêmica é ali que as coisas começam a divisão de áreas de influência e de poder geralmente levam a facilidades e essas facilidades levam a esse pragmatismo que nós conhecemos de tirar efeitos resultados e dinheiro sempre que possível e sempre foi possível pelo que a Lava Jato revela mas só que o loteamento político ele é um vício mas a divisão de poder é da natureza da política a política é a conquista do poder e a sua divisão então dividir espaços entre os partidos um partido procurar espaço e querer poder para poder aplicar o seu programa é da natureza da política como é que o senhor vê a necessidade de mudar esse modo de fazer política no Brasil chegando a uma política mais saudável embora também com divisão de poder atualmente esse loteamento está condenado agora qual é a sua expectativa em relação ao efeito da Lava Jato nisso aí acho que é natural dentro de um governo democrático que hajam alianças políticas e muitas vezes essas alianças políticas envolvem numa divisão de poder entre os coligados mas é uma questão muitas vezes de grau e de nível então que por exemplo o presidente possa nomear livremente os seus ministros seus ministérios pensando nessa repartição política é uma coisa agora quando esse loteamento político vai se transmitindo aos níveis mais inferiores até os níveis mais inferiores da administração pública aí se tem um grave problema porque se precisa ter profissionalização do serviço civil e quando se faz esse tipo de loteamento não é um problema só muitas vezes de corrupção como aconteceu foi verificado nesses casos julgados da Operação Lava Jato mas também de eficiência de serem nomeadas pessoas que não eram que não são necessariamente competentes para o exercício daquela tarefa então a meu ver é uma questão muitas vezes de grau que o governo deve ter alguma liberdade de nomeação de cargos públicos dentro da administração pública isso é uma coisa agora não nesse nível que muitas vezes nós observamos na administração pública brasileira e mesmo para aqueles casos que tenha uma liberdade uma discricionariedade maior para nomeação é importante que se estabeleçam determinados requisitos profissionais nesse aspecto para fazer justiça eu acho que a lei das estatais que foi aprovada no atual governo foi um avanço e até digo às vezes brincando olha essa lei acho que é tão boa em certos aspectos que ela devia ser estendida à administração pública federal como um todo por que só nas estatais? então por que você precisa ter para nomear um diretor de uma estatal uma pessoa qualificada com as qualificações profissionais que a lei coloca mas você pode colocar por exemplo no ministério num cargo até superior do que diretor de uma estatal uma pessoa sem a mínima qualificação eu acho que isso tem que ser estendido nós precisamos ter um serviço público mais profissional Sérgio Turma, eu tenho uma pergunta política mas eu não resisto vou deixar para o último bloco porque essa se impõe falando nos trending topics do Twitter o senhor está inspirando pelo menos dois personagens de ficção baseados na sua figura um foi a Polícia Federal Lê Pra Todas um longa e agora essa série da Netflix O Mecanismo que está sendo muito comentada minha pergunta o senhor assiste assistiu ao filme ao programa o senhor se vê ali tem até uma cena quente de sexo no mecanismo o senhor se vê de alguma maneira ali eles estão falando eles acertam em parte eu sei que são obras fictícias mas eles acertam em parte o seu modus operandi o que aconteceu de fato na operação eu não sou um crítico de qualificado de cinema ou de televisão então assim o meu gosto provavelmente é um gosto mais rasteiro não posso fazer uma crítica especializada mas eu sou uma pessoa curiosa eu vi tanto o filme como a série eu acho que os dois produtos tem as suas qualidades ambos aí são cineastas produtores qualificados agora existe uma série de liberdades criativas que são tomadas então nem a série nem o filme retratam propriamente a realidade exatamente como aconteceu agora existem muitos pontos comuns existem realmente situações que são retratadas tanto no filme como na série que conferem com aquilo que apareceu na realidade mas eu acho que esses essas produções culturais elas tem um valor talvez não tanto como um objetivo de reconstrução histórica porque os fatos estão acontecendo agora é muito difícil fazer uma obra fiel aos fatos como aconteceram mas é importante para informar e para vamos dizer assim de fato o que ambos revelam é que a corrupção é um problema muito grave entre nós e que por outro lado há uma dificuldade institucional do enfrentamento desse problema se essa série se esse filme além do seu valor cultural artístico servirem também para vamos dizer chamar a atenção das pessoas para esses problemas eu acho que elas já fazem um grande papel um importante papel não dá para ficar se preocupando muito somente com essas questões de detalhes se confere ou se não confere realmente em algumas coisas eu vejo nas séries alguma coisa que reflete o meu trabalho mas não necessariamente temos cinco minutos para as perguntas do Sete e do Caminoto doutor Moro aproveitando a pergunta do Sérgio e justamente me referi a série para dizer assim a série a cobertura da imprensa e o a impressão generalizada de que a lava jato é uma coisa harmoniosa a polícia federal trabalhando com o ministério público com o magistrado etc, etc o filme a série mostra uma brigalhada muito grande lá dentro até o policial que resiste o ministério público que é reticente em relação a proposta da polícia etc, etc na vida real foi harmonioso assim como se pinta ou houve dificuldades internas entre as três partes da operação judiciário MP e polícia acho que muitas vezes essas produções culturais exageram um pouco no drama eles querem um efeito dramático então há uma série de liberdades criativas que não conferem exatamente o que aconteceu na realidade agora o ministério público e a polícia eles tentam trabalhar em conjunto nessas investigações o ministério público tem esse papel de apresentar as acusações e a polícia tem esse papel principal de produzir as provas e é natural que às vezes existam alguns conflitos não só institucionais mas alguns conflitos pessoais do convívio das pessoas em relação ao juiz o papel é um pouco mais distante porque o juiz exerce o juiz tem uma independência maior em relação ao trabalho da polícia e do ministério público o juiz não trabalha junto porque ele vai ter que fazer aquela crítica do trabalho e vai ter que proferir um julgamento imparcial então ele não se aproxima tanto assim vamos dizer assim desse trabalho conjunto entre a polícia e o ministério público o que eu acho é que essa interação poderia ser melhor no Brasil na operação lava jato já teve seus momentos melhores em que funcionou e isso foi muito importante para a evolução das investigações talvez o relacionamento não seja tão harmonioso como era no passado mas é ainda um relacionamento bom no que se refere lá aos trabalhos pelo menos em Curitiba Caminoto fecha o bloco doutor Moro depois da decisão hoje em Porto Alegre caso o habeas corpus seja negado do ex-presidente o senhor seguindo o processo o senhor decreta a prisão essa prisão obviamente tem um significado político preocupa para o senhor esse ato caso ele venha acontecer e uma pergunta mais objetiva o ex-presidente vai ter direito da sala especial está tudo pronto eu queria só aproveitar a pergunta anterior assim nós falamos dos candidatos mas depois me ocorreu eu acho que é importante que as pessoas indaguem os seus candidatos em concreto o que eles pretendem fazer isso tanto para a saúde educação mas igualmente para esse problema da corrupção até a minha sugestão anterior adianta o candidato chegar e falar eu sou contra a corrupção acho isso lamentável não eu quero saber o que o candidato tem como apresentar como proposta entre elas como vimos aqui se eventualmente o Supremo rever esse precedente se apresentar uma proposta de emenda constitucional para mudar o precedente é algo que não afronta o Supremo mas é algo que é possível dentro de qualquer processo de emenda constitucional a questão do ex-presidente é um caso concreto muito específico veja a decisão não cabe a mim cabe ao Tribunal Regional Federal e agora por conta desse habeas corpus a suspensão pelo Supremo Tribunal Federal eu particularmente eu sou apenas um cumpridor da ordem eu proferi lá a condenação naquele caso em primeira instância houve lá o juiz de apelação o tribunal julgou e o tribunal ordenou seguindo o precedente do Supremo a prisão então se o Supremo vai depender do resultado evidentemente daquele habeas corpus se vier a decisão para mim eu nem sequer tenho uma opção de cumprir ou não cumprir eu vou seguir a decisão do tribunal que é consistente com aquele precedente a tese abstrata com a qual eu defendo em relação a forma como isso vai ser feito eu acho que é um passo um pouco adiante vamos ver se vai ter vai chegar esse momento e aí sim fazer as reflexões necessárias para que a ordem seja bem cumprida e evitar qualquer espécie de risco ao ex-presidente vamos para outro breve intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com o juiz Sérgio Moro voltamos para o quarto e último bloco da entrevista com o juiz Sérgio Moro que já é o assunto mais comentado no ranking do Twitter mundial como este bloco é mais curto eu já abro mão da pergunta e passo a palavra ao Sérgio Dávila Sérgio Moro eu queria fazer eu queria que o senhor esclarecesse aproveitasse essa oportunidade também para esclarecer o caso Jorge Tacla Duran ele está sendo investigado no âmbito da Lava Jato ele diz ou acusa ou insinua que o Carlos Zucoloto advogado das suas relações teria um tráfico de influência junto ao senhor via a advocacia da sua mulher o senhor não quer aproveitar essa ocasião para comentar esse caso e falar o que o senhor acha dele olha esse é Roberto Tacla Duran na verdade existe uma acusação de que ele é um profissional de lavagem de dinheiro que trabalhava para o setor de operações estruturadas do grupo Odebrecht e no curso das investigações ele fugiu do país e se refugiou na Espanha foi decretada a prisão dele foi encaminhado um pedido de extradição mas ocorre que ele tem dupla nacionalidade e então a Espanha tem uma base para recusar a extradição porque nós também não extraditamos nossos nacionais esse indivíduo fez essas afirmações e concomitamente ele mesmo falou que os juízes e os procuradores deveriam se afastar do caso por conta desse episódio mas assim é uma fantasia que não existe nenhuma base concreta nenhuma prova nenhuma base empírica em relação ao que ele fala o que se tem é uma pessoa acusada de crimes graves essa pessoa tem lá a firma que é advogado mas ele tem lá 17 milhões de dólares bloqueados por exemplo em Singapur em contas offshore várias pessoas afirmam que ele teria envolvimento pelo menos segundo a acusação com lavagem de dinheiro e simplesmente a meu ver ele inventou essa história para tentar afastar o juiz do caso se for ver lá qual que é a base disso nunca ninguém durante essa investigação levantou qualquer margem de suspeita sobre o conduto dos procuradores ou sobre a conduta do juiz teve até críticas muitas vezes assim por exemplo de excessos de rigor mas jamais de desonestidade aí tem esse único indivíduo que é uma pessoa foragida e suspeita de crimes gravíssimos que levanta as histórias sem qualquer base empírica então quanto a isso o sujeito a meu ver é simplesmente um mentiroso tem razão se eu falei o nome errado é Roberto Tacla o senhor doutor Moro o senhor como muita gente boa nesse país é contra o foro privilegiado já disse que quanto o foro privilegiado devia ser extinto o foro privilegiado ou seja a capacidade de certas autoridades serem julgadas apenas por tribunais superiores mas pergunto a sua ideia seria não ter foro privilegiado para ninguém nem o presidente da república nem o ministro supremo por exemplo o senhor proporia que tipo de essa é uma pergunta interessante eu não sei se eu tenho uma opinião absolutamente estabelecida em relação a esse tópico certamente na extensão que ele existe hoje ele é a meu ver insustentável eu acho que a ideia quando ele foi criado era olha vão ter algumas poucas ações algumas poucas investigações por exemplo do supremo tribunal federal sobre parlamentares federais ou alguma autoridade que eventualmente tenha se corrompido mas o que tem hoje são dezenas transforma o tribunal o supremo tribunal federal numa espécie de vara de primeira instância para esses casos que é muito difícil porque o supremo tribunal federal já tem outras inúmeras responsabilidades então assim o que eu defenderia seria pelo menos uma drástica restrição vamos pensar eventualmente em manter para presidente da república eventualmente presidente do congresso eventualmente presidente do supremo tribunal federal ou se for o caso pela lógica do sistema para todos os ministros do supremo tribunal federal mas por exemplo a magistratura eu tenho for o privilégio eu acho absolutamente dispensável eu não quero isso acho uma bobagem isso e isso acaba tendo esse efeito de gerar esse acúmulo de processos não só nos tribunais superiores mas nos tribunais recursos com causas que eles poderiam muito bem conhecer a nível de recurso então assim eu não tenho uma opinião totalmente formada seria uma eliminação total mas certamente precisa ser uma redução muito drástica Caminoto Doutor Moro o senhor trabalhou aí trabalha com os maiores casos de corrupção conhecidos aí globalmente o senhor já ouviu essa conversa também ah essa corrupção que a gente está vendo aí é reflexo do que acontece na sociedade brasileira o brasileiro a micro corrupção é uma coisa generalizada o senhor também convive com a corrupção em vários outros países estuda dá palestras o brasileiro é mais corrupto que a média isso que a gente vê nos altos escalões em empresas reflete que a gente tem na sociedade sabe que um tempo não muito tempo atrás eu tive numa visita em Boston e acabei conhecendo um juiz fantástico lá Mark Wolf e ele me contava que em Massachusetts três presidentes da Assembleia Legislativa de Massachusetts foram condenados por corrupção e três presidentes sucessivos e até foi interessante que no último para a última condenação o tribunal até levou a pena sob o argumento de que olha o terceiro presidente da Assembleia Legislativa que aparece aqui a pena pelo jeito que a fixou para os outros não foi suficiente como efeito preventivo então assim a corrupção existe em qualquer lugar do mundo certo alguns países são mais outros são menos corruptos agora um detalhe que pode fazer a diferença é a impunidade a impunidade não é a única causa da corrupção certamente não oportunidades de corrupção tem um grande papel nisso mas a impunidade com certeza não ajuda então nós precisamos aí reduzir essa impunidade reduzindo isso nós provavelmente vamos reduzir o nível de corrupção mas não há algo inerente no brasileiro ser corrupto ou um desapreço à lei os brasileiros na verdade pelo que eu vejo eles querem um país mais honesto eles querem um país mais íntegro eles querem um país em que você tenha um governo de leis e não um governo de interesses especiais então eu simplesmente não acredito que isso possa ser uma espécie de destino manifesto dos brasileiros ou dos nossos vizinhos ou irmãos da América Latina o que é preciso é vontade política e construção de instituições que diminuam a corrupção isso é factível outros países tiveram problemas de corrupção tão graves como o nosso e conseguiram a minha vez sair pelo menos em quadros de maior integridade então não posso entender o brasileiro como alguém corrupto em especial em relação às outras pessoas do mundo Tomoro o senhor já vê no horizonte o fim da Lava Jato a missão já cumprida grande parte dos trabalhos já foi feito e eu perguntaria se o senhor acha acredita que o legado da Lava Jato vai incluir o fim da corrupção sistêmica não o fim da corrupção evidentemente mas essa corrupção sistêmica que está aí escandalizando todo mundo o senhor acha que a Lava Jato vai pôr fim a isso? Tem um autor interessante da área de jurídica que ele fala que a jurisprudência é como se fosse um livro escrito por várias mãos eu vejo a operação Lava Jato como uma continuidade em certa medida ou pelo menos um produto do grande exemplo que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal na ação penal 470 que pela primeira vez vamos dizer assim claro nós tínhamos casos de corrupção julgados e algumas pessoas punidas mas com aquela visibilidade e importância daquele caso nós não tínhamos até o julgamento da ação penal 470 e a Lava Jato vem nessa continuidade é mais uma página que revela que é possível sim que as instituições brasileiras se oponham a essa dita corrupção sistêmica falando na corrupção envolvendo contratos da Petrobras que é basicamente o foco em Curitiba eu acredito que boa parte do trabalho já foi feita claro se nós vamos pensar numa lista há vários nomes que se imaginaria que estariam ali investigados ou descobertos crimes ou processados mas a investigação criminal nem sempre é perfeita às vezes se descobre é prova às vezes não se descobre por outro lado existem ainda trabalhos em andamento relevantes mas é negável que pessoas que se envolveram naqueles crimes e pessoas até poderosas algumas delas foram processadas e sim condenadas com êxito perante a primeira instância eu acho que tem uma parte importante do caso hoje nas mãos do Supremo Tribunal Federal o relator é o ministro Edson Fachin que eu reputo um excelente ministro uma pessoa extremamente qualificada e séria acredito que os casos estejam em boas mãos e espera-se que esses casos sejam julgados com o tempo e isso é uma parte importante do caso que ainda precisa se resolver agora quando se fala em corrupção sistêmica em geral aí isso é muito maior do que a Operação Lava Jato não dá para se esperar que a Operação Lava Jato necessariamente vai acabar com a corrupção sistêmica mas ela vai dar um passo adiante pergunta para o cidadão não para o juiz faça uma aposta para 2018 e justifique uma aposta eu acho que todos esses fatos que foram revelados no passado recente esses casos graves de corrupção que afrontam o sentimento das pessoas eu acho que esses fatos significativos de milhões de brasileiros terem saído das ruas protestando contra a corrupção e se vê hoje talvez as ruas um pouco mais arrefecidas mas se perguntam aos brasileiros o que eles querem do futuro e certamente a corrupção é uma preocupação e é um desejo de que isso seja enfrentado eu acredito que ainda que nós tenhamos eventualmente revezes nessa caminhada eu acredito que nós progredimos na construção de instituições mais fortes na construção de uma democracia de maior qualidade eu acho que isso não é só uma crença mas é também uma esperança uma aposta nas urnas nas urnas eu não diria eu acho que claro é desejável que as eleições escolham as melhores pessoas para conduzir o Brasil mas nós não podemos também pensar unicamente que com as eleições nós resolvemos os nossos problemas nós temos essa mania muitas vezes no Brasil de pensar em salvadores da pátria em uma pessoa um Dom Sebastião que vai vir e vai espiar todos os nossos pecados resolver todos os nossos problemas eu acho que as instituições se constroem no dia a dia claro que é importante ter bons representantes no Congresso claro que é excelente ter um bom presidente ou uma presidenta mas a construção de uma democracia de maior qualidade é mais do que participar de eleições dentre os pré-candidatos o senhor tem uma preferência desculpe mas eu preciso fazer a última pergunta doutor Moro o senhor se inspirou nos erros e acertos o senhor examinou os erros e acertos da operação mãos limpas para evitar para copiar a parte boa e se livrar e contornar os possíveis equívocos na operação Lava Jato a operação Lava Jato hoje virou modelo qual é que o senhor acha que é a maior lição que ela deixa para operações semelhantes que vão acontecer no Brasil ou em outros países Olha essa é uma pergunta difícil eu acho que a principal lição disso isso vale muito para países que tem problemas semelhantes ao nosso que não existe uma inevitabilidade da corrupção sistêmica uma inevitabilidade da impunidade que as instituições podem funcionar precisa vontade na política para isso precisa de foco precisa de esforços isso é custoso mas a justiça é sempre algo que precisa ser conquistada não é algo que está ali à disposição e que muitas vezes nos aparece de uma maneira gratuita e fácil é uma conquista de todos infelizmente o nosso tempo acabou eu agradeço a participação do João Caminoto do Sérgio Dávila da Daniela Pinheiro do Ricardo Sete do Fernando Mitre e do nosso cartunista Paulo Caruso não sei se eu saltei alguém não agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao juiz Sérgio Moro doutor Moro foi um privilégio conduzir uma entrevista e na minha última participação no Roda Viva que permitiu ao país conhecer um dos mais respeitáveis protagonistas da nossa história recente muito obrigado como eu registrei mais de uma vez não poderia haver para mim uma despedida mais honrosa eu espero que o Roda Viva continue percorrendo como tem feito nesses 32 anos a rota do jornalismo independente é uma rota sempre perigosa mas é a única que conduz ao porto seguro do Estado Democrático de Direito boa noite Música 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 O que é isso? O que é isso?